Cá, 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 cê já viram o novo canal do Spike do Like? Tá muito engraçado. Canal do Spike do Like? Pera, não é que existe mesmo? Esse é o canal do Spike do Like. E ele postou um vídeo. Até que esse vídeo ficou engraçado. Mas sabe o que não é engraçado? Sete anos de azar que vocês vão ter se não deixar o like nesse vídeo, caramelo. E se o Samuka não me dizer logo o motivo por que a gente tá aqui no Cia 1, ele vai andar na prancha e vai virar comida de jacaré. Pessoal, cês não vão acreditar no que eu acabei de ver. Eu encontrei um jogador iniciante que é capaz de gerar qualquer fruta que ele quiser. Sério? Isso é possível? Eu achei que só dava pra conseguir as frutas com sorte. É, eu também achava. Mas se isso for verdade, é uma grande oportunidade. Imagina só, consiga qualquer fruta mídia que quiser. É... é aqui, Samuka? Esse iniciante? Esse aí, o Shad. E aí, vocês estão curiosos com a minha habilidade de girar as frutas? Querem dar uma olhada? É, eu quero sim. Ver se você consegue qualquer fruta mesmo. Eu não quero ser tão óbvio. Então, eu vou pedir pra ele girar uma Shadow. Gira uma Shadow aí pra gente ver. Espero que vocês não tenham acreditado nisso, né? Ele tá girando... o quê? É verdade! É verdade! Ele realmente acabou de conseguir uma fruta Shadow? Nessa lista de frutas míticas, podemos ver que a raridade de girar uma fruta Shadow é de 1,1%. Exatamente! E uma Leopardo de 0,25%. E nem se falar as outras, que são completamente complicadas de se conseguir. Não é possível, Lucão. Ele realmente conseguiu. Tu viu com seus próprios olhos, cara. É verdade. Eu não acredito nisso. Você mesmo já me enganou com essas histórias de conseguir a fruta que quiser. Qualquer mítica no giro. Não acredito em você. Compreendo sua desconfiança. Mas dessa vez é real. Posso provar isso pra vocês. Ei, pera lá. Por que ele tá comendo a fruta e não jogou ela no chão pra provar que é real? Ô, Lucão. É pra ninguém roubar, né? Lucão, vem aqui no canto. Fala aí, Crowpex. Será que esse iniciante tá usando algum tipo de hack ou truque pra conseguir essa fruta? Crowpex, é exatamente isso que eu tô pensando. Isso tudo tá me parecendo... Fake. Lucão, o iniciante acabou de virar... De virar V4. Quê? Agora você duvida ainda? Você tá duvidando ainda? Pera, Samuca. Ele virou V4, então ele não é iniciante coisa nenhuma. Realmente, ele tá raça V4. O olho dele tá brilhando. Não parece ser uma raça V4 fake. Tá combado com um Shadow atrás dele porque ele acabou de comer uma fruta Shadow. É, mas deixa eu ver se isso aqui é verdade. Ele morreu com um soco só. Ah, isso foi coincidência. Esse cara sabe o segredo de como conseguir fruta mítica. Acredita nele. Para de ser egoísta, cara. Se ele te ensinar, a galera de casa vai aprender também. E nunca mais vai gastar dinheiro com fruta. Dá uma chance pra ele, vai. É, Lucão. Se ele conseguir girar qualquer fruta, vamos recrutar ele pra um cactus. E fazer um tesouro de fruta ainda mais valioso do que seu irmão. É, a ideia de vocês até que é boa, pessoal. Mas, é, não cai nessa nadainha. Quer ver? Eu também consigo girar qualquer fruta. Agora eu vou girar uma fruta do leopardo. Pra vocês verem. Vamos lá, NPCzinho. Como eu te falei. Frutinha do leopardo na... Tu vai ficar girando essas frutas horríveis. Aí você vai aceitar e aprender como pegar mítica. A que você quiser. Eu acho que o Samuka tem razão. Ultimamente, eu só venho pegando fruta quilo, giro e corte. A situação tá difícil. Agora nós vamos perguntar pra ele. Como que ele tá conseguindo usar essa habilidade de conseguir qualquer fruta? Como você conseguiu essa habilidade de girar qualquer fruta que quiser? Ah, isso é um segredo meu. Mas posso garantir que não estou usando trapaças ou hacks. Pera, se não é trapaça ou hack, é o que então? Descobri um método especial que aumenta minha chance de conseguir frutas míticas. E como funciona esse método? É, fala logo. Queremos saber. Eu posso ensinar o passo a passo, sim. Uau, tá precisando ficar rica. Espera um minuto. Por que ele tá disposto a ensinar isso pra gente de graça? Parece bom demais pra ser verdade. Por que você vai ensinar isso de graça? Eu não disse que era de graça. Ah, não? Pra eu te ajudar, vou precisar de 500 Robux. Pague ele logo, Lucão. Os cofres da Uncactus estão cheios, cheios. Atualmente, os cofres da Uncactus estão com 21.800 Robux. E tem mais 8.600 Robux pendentes. Ou seja, quase 30.000. Ok, ok. 500 Robux não vai fazer falta. Por onde começamos. É, pera. Por que a gente tá navegando em direção à Ilha Pirata? Alguém me explica, por favor? Esperando a meia-lua aparecer. 10 minutos esperando o sol baixar depois. Olha pra lua. Ela já tá na meia-lua. Finalmente. Agora que temos a meia-lua, você precisa comer uma fruta do corte. Tem uma aí? Você vai comer meio uma fruta ruim dessa, Lucão? Ai, Samuca. Depois que eu fiz aquele vídeo girando 100 frutas. Eu tô com tanta fruta, meu amigo. Mas tanta mesmo. Fruta do corte, eu tenho 7 pra você ter uma ideia. Vamos pegar aqui. Frutinha do corte. E sim, Samuca. Eu vou comer essa fruta. Então bota pra dentro. Vou meter essa frutinha pra dentro, entendeu? É isso, Samuca. Nham, 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 nham. E agora? Use o comando barra bob give fruit e derrote o chefe bob. Com uma espada. Caraca. Esse tipo de comando, eu nunca tinha usado. Barra bob give fruit. Tá, eu vou usar a minha espada. Yoru V3. Pera, eu esqueci de perguntar. Só isso? Vai ser mão com açúcar, Lucão. Não. Todos seus atributos precisam estar em 103. Você ouviu isso, Samuca? Eu vou ter que resetar os meus atributos. Não vai ser uma mão com açúcar. Que número específico. Vou ter que reembolsar os meus status. Por 75 Robux. Resetei todos os meus status. E agora eu vou colocar... 103 em cada um. 103 no soco. Pera, eu errei. Ah, era pra ter colocado 102. Porque já veio. Vou ter que resetar de novo. 102 pros meus status ficarem com 103. Perfeito. 103, 103 e 103. Prontinho. Agora, eu vou tentar acabar com esse chefe bob, né? Porque a minha vida não tá mais de um capitão pirata bolado. Bob, o que que tu tá fazendo aqui, meu filho? Toma essa. E essa. E esses golpes de esflada. Nada mal. Pronto, e agora? Pula no redemoinho. O que ele quer que eu faça embaixo da água, pessoal? Cês têm ideia? Olha aquele redemoinho, é muito grande. Eu sei que é meio tarde pra revelar isso, mas eu não sei nadar. Eu tô com medo. Cropex, tu ajuda o Samuca? Pode ser. Mas isso não é meio perigoso? É um pouco. Reisou, você ainda bem que sua capivara é uma ótima nadadora. É, realmente. Então, bora, pessoal. Pulem no redemoinho. É, primeiro vocês, né? É. Se for seguro, cês me chamam. O que que cê tá esperando ainda? Vai logo. E você? Nunca me dê ordens. Vamos lá. Agora, você precisa atravessar essa corrente marítima, sem escapar dela. Caramba, como que eu vou conseguir atravessar essa corrente marítima? Olha o tamanho dela, ela é gigante. É, ainda mais sem escapar dela. Na água, não consigo flutuar. Ah, escapei dela. Lucão, é isso, cara? Flutuar. Usa uma fruta dragon e passa por ela. Ainda bem que eu te tenho na tripulação, Samuca. Nham, nham, nham. Frutinha mítica, vem pro estômago do Capitão Lucão. E agora, eu posso voar. Prepara, Lucão. Tu não pode sair da correnteza. Um, dois, três e... Bora. Isso. Exatamente. Deu certo. Você viu, Samucão? Seu Capitão é muito bom na arte do voo. Você é um pombo muito habilidoso, Lucão. Obrigado, Samuca. Não repita mais essas palavras, mas muito obrigado. E agora? Você acaba de desbloquear uma habilidade oculta. Que legal. E como eu uso ela? Ainda não tem como usá-lo. Me segue. Vamos, pessoal. Segue ele. Vocês estão iguais umas lesmas tontas aí. Corre. Por que você nos trouxe até essa pirâmide? É mais algum código secreto? O próximo passo, você precisa se vestir de ADM. Você quer que eu me vista de Hippie Indra? Pra quê? É, eu não vou tomar ban por isso, né? Não, não. Eu já falei com ele. Tá tudo bem. Ah, então tudo bem. Vamos lá. Essa máscara do Hippie Indra é bem apertada. Tá sufocando a minha cabeça. Caraca, Lucão. Você tá parecendo mesmo o Hippie Indra. Talvez seja porque eu tô usando a roupa dele, Samuca. Agora você precisa usar o comando barra Lucky Bust. E o que faz esse comando? Ele aumenta a sua sorte em 10 vezes. Se esse código aumenta a minha chance em 10 vezes, significa que essas frutas míticas vão ficar muito mais fácil. Por exemplo, a Dog vai ficar com 13,4% de chance de se conseguir. E a Domínio, 18,9. Vai ser 10 vezes mais fácil de pegar. Deve ser por isso que esse Sacana consegue qualquer fruta. Barra Lucky Bust. O que foi isso? Lucão, o que rolou aqui, cara? Que brilho aleatório foi esse? Não sei, Samuca. Eu só usei o comando barra Lucky Bust. Será que funcionou? É. Estamos no caminho certo. Mas agora vem a parte ruim. Parte ruim? Eu pensei que a parte ruim tinha sido dar 500 Robux pra esse cara. Pronto. E agora? O que a gente tá fazendo aqui na prisão? Qual fruta você tá usando? Dragon. Por quê? Quando você remove uma fruta mítica, suas chances de conseguir frutas míticas aumentam. Pô, mas eu acabei de comer essa fruta Dragon. É mó difícil conseguir uma fruta Dragon no giro. Sei lá, consegui umas 3 vezes na minha vida. Você esqueceu, Lucão, que agora tu tem 10 vezes mais sorte? Se remover uma fruta mítica, vai ter ainda mais. Pô, mas você vai mesmo tirar essa Dragon? A Dragon é uma fruta muito boa. E muito rara de se conseguir. Eu não sei, mas o Samuca me convenceu. Eu vou remover a minha fruta Dragon. Conversando com esse NPC mascarado. E ele, que tem o poder de remover qualquer fruta do Blox Fruits. Pronto, removi a fruta Dragon. Droga. O que eu tô fazendo na minha vida? O que tamo fazendo na frente do NPC? Eu acabei de remover uma. E agora? Vou girar pra testar a minha sorte? Na verdade, você precisa girar uma fruta em cima de um barco. Crowpex, como que eu vou girar uma fruta em cima de um barco? Eu realmente não sei. Mas a sua cabeça é de uma cabeça de privada? Você era pra ser mais inteligente. E, hein, Zouço? Como que eu vou fazer isso, amigão? Eu não sei isso. Será que... Trazendo o barco pra cima da terra? Será que isso é possível? E, Samuca, como eu vou fazer isso? Me segue, Lucão. Essa é a sua ideia, Samuca? Você tem alguma melhor pra casa? Não, amigão. Vamos testar. Será que dá pra girar fruta daqui? Não, eu tô tentando clicar lá, mas não vai. Não tá girando. Tá longe demais. Tenta se transformar em Buda gigante e grita. Talvez o NPC te escuta. Buda gigante! É... O nosso barco não aguentou, Samuca. Ai, eu vou lá pegar mais um. Acho que esse aqui aguenta um Buda do teu tamanho. Eu espero. Aguenta, Samuca. Esse barco... Samuca, esse aqui tá meio estranho. Você tá sentado com o pezinho na água? Tá relaxante aí? Tá... Tá uma beleza, né? É, mas a gente tem que girar uma fruta. Então sai daí, amigo. Não tá cabendo direito. Mas aqui de cima o NPC vai ver. NPC... É, eu não sabia que existia um bug de barco. Eu consigo ver o NPC, mas eu não consigo clicar nele. Tá muito longe. É, acho que ele não vai te ouvir, não. Eu te falei, Samuca, que era ladainha. E você não acreditou. Não é ladainha. Vai ver, a gente tá fazendo do jeito errado. Samuca, é impossível girar uma fruta no barco, amigão. Eu me transformei em Buda gigante e mesmo assim o NPC não me escutou. Tá, e se a gente tentar outra coisa? Alguma coisa mais genial? É que... É que outra coisa? Seria mais genial que isso. Girar fruta no barco pirata de verdade, ué. Samuca. Samuca. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu não acredito que vocês fizeram um pirata como eu vindo mais cheio de cisne. Isso é uma humilhação pro Capitão Lucão. E agora eu vou mostrar pra vocês que o Capitão Lucão é o pirata mais descolado e gangsta de todos. Agora eu estou atrás da cafeteria em alto mar. Cheio de cisneis do meu lado. Que humilhação, cara. Mas eu vou gerar uma fruta pra provar pra vocês que esse barco maravilhoso, A tripulação do chapéu de palha. Barco que vai me dar sorte. Pra eu sair dessa... Maré de azar. Eu vou gerar minha frutinha agora, troca finalizada, vamos ver. Fruta do corte. Nem navegar até o meio do oceano me dá sorte. Eu sei que isso é um rio, mas isso que é um oceano. Ah, olha só, Samuca. O meu notificador de frutas apitou e encontrou uma fruta. Vamos lá pegar ela, amigão. Pelo menos eu tô muito longe. Bora caçar, né? Só deixa eu avisar aqui o iniciante. Meu notificador de fruta apitou. Não, não, não. Calma, não faz isso. Nossa, é só uma fruta no chão. Não custa dar uma olhadinha. É que esse é o último passo pra você finalmente conseguir o que quer. Ah, maneiro. O que eu devo fazer, então? Antes de eu falar o que precisa, precisamos encontrá-la. É, nós encontramos a fruta. E não me parece ser uma fruta nada boa. Uma frutinha spike. Hum, ok. É isso, encontramos a fruta spike. Agora entrega-la pra mim. E aí eu vou escrever alguns códigos pra liberar o comando. Hum, comando maneiro. Tá aqui. E aí, quais são os códigos? Barra pena de urubu, barra gás de cozinha. Barra enganei mais um trouxa, barra ele e toda a sua tripulaçãozinha. E aí, Samucão, deu certo? A gente vai ter sorte? Olha, Lucão, não sei se tu percebeu, mas ele acabou de chamar a gente de trouxa. Hã? Sério? Acho que sei o que tá rolando aqui. Esse cara enrolou a gente esse tempo todo, pegou nosso Robux e fez todo aquele passo a passo pra dar tempo do notificador ativar e pegar nossa fruta. Esse cara era um golpista esse tempo todo. E a gente caiu no golpe dele. Então tá dizendo, Samuca, que você encontrou um golpista pra roubar os meus Robux, tirar a minha fruta Dragon e ainda por cima pegar a fruta que eu encontrei com o meu notificador, que eu gastei 2.700 Robux. Eu não sabia. Peraí que eu vou conversar com ele. Cadê ele? Se eu te pego, Samuca! Pessoal, se vocês me dão licença, eu tenho que ir lá pegar o Samuca pra dar uma surra nele. É, um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.